Olha só, pai, você não tem o direito de me pedir isso, não. Mas quer saber? Eu não perco mais um segundo com vocês. As compras estão confiscadas e eu não quero mais ouvir falar nesse assunto. Meu Deus do céu, mamãe! Eu não acredito muito, obrigada, mãe da parecida. Não tem nada que me agradecer, não, Sônia. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu sou diferente de vocês. Eu sou diferente dessa família. Eu não ia ganhar nada mandando vocês pra cadeia. O que é mais é que vocês se danem. Ah, só tem mais uma coisa. A boa vida acabou. Eu não pago mais empregados nessa casa. A Neilo foi embora, ótimo. Agora cada um que cuide das suas coisas. Mas, mas, Sida, quem pra lavar roupa? Tomar a casa, fazer a comida, limpar a cozinha. Fazer faxina, lavar a louça, não faz cair a mão, não. Bom, agora a lei é essa. Cada um por si. E ai de quem eu pegar pedindo alguma coisa pra madrinha. Não, não, o problema, Sida, é que eu não sei nem pra onde começar a cuidar de uma casa. Até em Milão tinha uma mocinha, não é? Mamãe é uma mocinha que cuidava de tudo. Não, Sida, mais do que na hora de começar a prender, né, não, Isadora? Bom, gente, agora a lei é essa. Ou cada um cuida do seu, ou a casa vai virar um chiqueiro. Meu nome! Você ainda quer que a Sida banque os seus luxos, Soninha? Não vai pedir demais, não. Vocês se deram bem, né? Porque ficar sem empregado é muito melhor que lavar latrina no xadrez. Quem se deu mal foi a gente, né? Nem adianta olhar pra mim, tá? Que o salário da Gracia já é mais do que eu posso pagar. Agora, filha, essa casa sem empregado vai ficar uma bagunça. Caraca, um nojo, um nojo, tudo de perna para o prato. Que horrível! E não tem gente que sobrevive sem empregada, madrinha. Ninguém morre se fizer o próprio prato, não. Vai ser até bom, pai, pra elas duas darem valor à mordomia que tiveram a vida toda. Bom, gente, tchau, tchau, que eu já perdi muito tempo com vocês. Tô atrasada. Uma casa imensa, sem uma empregada, Hernani, eu não vou sobreviver. Eu garanto que vai. Não dizem que a gente se abetua tudo. O que a senhorita está fazendo? Meu amor, tô pondo a mesa do café. Agora não temos mais empregada, né? É, porque cada um cuida do seu. Bora, vamos tomar o nosso café na cozinha. Ai, minha filha, o doutor Sarmento vai levantar e não tem a mesa do café. Deixa que a mulher dele cuida disso. Bora, anda, anda, anda. Cida, você acha isso? Eu não sei pra onde começar. Eu não sei pra onde começar, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei pra onde começar. O que é isso? Hernani? Hernani? O que que tá acontecendo aqui, Hernani? Maria Aparecida? Maria Aparecida, a minha filhinha, virou uma cantora de sucesso. Valda! É nossa hóspede. Brunissa! Ah, virou sua sócia e nem grita pela Neiva, porque ela se demitiu. Meu Deus do céu. Elas me abandonaram aqui depois de tudo que eu fiz por elas. Ai, meu Deus. Elas me deixaram aqui. Elas me deixaram aqui sozinha. Eu não sei pra onde eu começo. Ai, eu não sei pra onde. Ah, tava na hora de acordar, né? Agora não tem mais quem faça o café? Não, não tem. Ai. Pronto. Nossa. Se o café da manhã já te derrubou desse jeito, imagina como é que você vai dar na hora de jantar. Hernani, faz uma coisinha pra mim. Não fala nada, não. E sai da minha cozinha! Ah, minha cozinha? Hum. Gostei de ver, hein? Então faz um favor, Soninha. É. Já que você tá com a mão na massa, me prepara uns ovos mexidos. Calma. Não devia ter feito isso. Sai daqui, Hernani. Calma. Não, Hernani. Não, Hernani. Calma, calma. Ai, meu Deus. Sai, Hernani. Tá comigo? Meu Deus do céu. O que vocês fizeram pra estar nesse estado? A gente deu um jeitinho na cozinha. Tava tudo sujo no jantar de ontem. Maria Aparecida, isso não vai dar certo, não. Quem é que vai variar a prataria? Bom, Sonia, se você não quer ver a sua prataria assim, tristinha, então é melhor você mesmo cuidar delas, né? Eu nem sei como ilustrar prata. Pois então, não deveriam ter. Inox dá muito menos trabalho. Eu acho que eu vou repensar a prataria. Tá vendo só? Tô até te fazendo um favor, Sonia. Meninas, olha só. Hoje eu vou receber uma visita e eu queria, assim, uma forcinha de vocês. O que você quer que a gente faça? Na volta a gente conversa. Sabe como que é, né? Uma mão lava a outra. Tá bom? Quem será que essa vaca vai receber? Deve ser a gente da loia dela. Com certeza vão fazer churrasco, pagode, mas se alguém trouxer um pandeiro, eu juro que eu me enforco com uma... Cadê a dona da casa? Sou eu, a dona da casa. Tá bom? É, eu tinha lido. De empreguete a bastardete. Só que no caso, nós marcamos o encontro com a sua ex-patroa, a sua ex-madrasta, a sua... Bom, qual, Sonia? Fui eu mesma que chamei vocês, afinal, agora eu também sou uma patroa do Casa Grande. Só um minutinho, meninas. Essas são suas visitas? Nossa, visitas, Sonia. Você pode buscar uma aguinha, um café? Ou vocês preferem um suco? Uma água tá bom, uma aguinha tá ótimo. Sonia, a gente pode conversar um pouquinho? Não, 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 não.